...naval que nós tivemos... É. Foi na casa dele. Ele fez... É. Ele fez lá. Antes da gente começar o Vênus aqui, você tava conversando com o Rafa do Pop Podcast. Ele tava falando aí de balada, que vocês vão pra balada junto. Conta exatamente. Por essa a gente não esperava. O cara falando aqui que... Denúncia forte. É. Como é que é? Como é que é? Denúncia forte aqui, mamãe do Vênus. Põe na tela o Rude Louco do Carindê. Cara, eu fiz... Eu tive uma época aí... Ah, eu quero uma explicação. Vai contando e vai fazendo uma. Uma barbaridade. É melhor o Datena. Comandante Abilton. Tanto sacana. Comandante Abilton sobrevoando. É muita fumaça em cima do Carindê. Não dá pra mostrar nada. Essa aqui é a grande realidade. É isso aí, Datena. Comandante Abilton. Fala aí, velho. É isso aí, Datena. Acaba a parte do comandante S. É isso aí, Datena. Me ajuda aí. Você tem o Corta Pra Mim. O Mox, hein? Corta Pra Mim. Corta Pra Mim, na época da Rinde TV, fazemos ele. Fizemos um jogo... Olha, faz uns anos que eu não imito o Marcelo Rezende. Aí eu lhe pergunto... O cara faz tempo... É, ele fazia exatamente. A gente fez um jogo de tênis. Ele fazia exatamente. Marcelo Rezende contra a Datena no SNL que vocês não assistiam. Perdemos esse momento. Rezende devolver a bola desanimada. E o Datena... Pã! Era essa a esquete. Muito nonsense. Amo. Ah, e quem mais? Quem mais de apresentador, vai? O Gugu? O Gugu fiz. Bom dia de suigo. Cara, peraí. Eu tô tão ligado em negócio de futebol que eu esque... Ah, tem os caras do futebol, né? Que apresentador. Milton Neves. É, maravilhoso. Toma aqui com vocês aqui. Transportadora Judiação deixou na nossa mão. Que Judiação aqui tem um oferecimento também do site de apostas. Tia Bete, você apostando com a irmã da sua mãe. Maravilhoso. Escola de inglês Watch. Se um dia te perguntarem do Speak English, te responda. Watch. Caju. Caju não. Benjamin Bach, você sabe quem é? Não sabe. Não. Não, mas faz pra galera. Faz aí que a gente sabe. Meu, você tem que chamar ele um dia aqui. E... Ah, ele tá no SBT agora. Ele foi da Fox. Ele que me contratou. Tem o Neto. Elas não conhecem. Tem o Neto. Cara, tem apresentador, cara. Pera aí. Ator. Ator. Ah, eu faço Capitão Nascimento, que é um personagem do Wagner Moura. O Celto Mello é meio que o Silvio Santos da... Como é o Celto Mello? Faz o Celto. Não sei a Deus, o Celto Mello é uma imitação muito feita entre os imitadores. E aí a piada, quando você não tem, fala. Eu não sou o Celto. Meu nome não é Johnny. Não, eu sou o Celto. Meu nome não é Johnny. E essa é a grande piada do Celto Mello. Você sabe que teve um ano que o Celto e o irmão dele distribuíram pra todos os amigos um presente de Natal. Eles mandaram fazer. Tipo a garrafinha do Johnny Walker. Eles fizeram a garrafa do Johnny Walker. Meu nome não é Johnny. E aí eles tiraram, não era o líquido, assim, e aí eles botaram pinga dentro. Botaram pinga dentro do... E aí tava no rótulo, meu nome não é Johnny. E mandaram de presente de final de ano. Como uma piadinha. O Danton Mello, né? Ele entrevistou na Transamérica na época. Danton Mello. Cara, tem a galera bastante da música que eu faço. Fiz o Zeca aqui, né? Fiz o Dodô, o Belo, o cara que a gente tava brincando. Só você, querido. Só amor poderá dar um fim. Não afirado, hein? Na tristeza do meu coração. Vem pra ficar. Que a porta está aberta, meu bem. E o quê? É desejo demais, é paixão. Jamais vou esquecer de você. Eu sei. Te desejo, te quero, te amo. E assumo que é pra valer. Pra valer. Quero a paz em meu interior. Tenho amor para lhe oferecer. Cara, a gente tava querendo o Belo aqui, Belo. Estamos querendo você aqui, Belo. É isso. Não só o Belo. E a Graça e o Dudão também, com certeza, né? Casal. Belo e o Dudão. O Dudão, né? É o Dudão. Você não sabia que o Dudão era? É o Dudão? O Chão é o Dudão. É o Dudão. É o Dudão. E aí, é o Dudão? Você nunca viu ele falando isso no show? Ele fala o Dudão. É o Dudão. É o Belo. Eu faço ir no show, eu faço... Eu gosto muito, né, cara? Desde moleque. O Luiz Carlos, que também tem língua presa. Ah, sim. Do Raça Negra. É. Às vezes eu tô na minha Twitch sem ter o que falar, eu começo a cantar sozinha as músicas do... Cheia de manias. Quando a vem goza, menina bonita, sabe que é gostosa, então me adiunha. Essa barra quer gostar de você. Te imita até os instrumentos, cara. É, o Raça Negra é muito legal. Sim. E personagem de desenho animado? Boa. Cara, eu não faço, velho. Mano, a galera faz bastante. Eu faço Bob Esponja. Abraço ao Wendel Bezerra. Não sei se ele já veio aqui. O Wendel já veio. Um dos nossos primeiros convidados aqui. Aí sim é uma cópia de imitação, né? Porque é ele que criou a voz. O Bob Esponja original, a voz, o Wendel se inspirou, mas ele criou a personagem dele, a personalidade, que é... Cara, eu já fiz tanto isso. Como é que é a risada? Ele faz aqui. Ele faz aqui. É, ele faz aqui. É, ele faz aqui. É, eu não sabia o que ele fazia aqui. Ele faz, aí ele faz... Ele faz... O meu é mais exagerado, o dele é mais leve, né? Tanto que eu fico mexendo a cabeça, ele faz... Acho que é uma coisa assim, né? Que você deixa um pouco caricata, né? É. E uma vez eu tava num... Uma noite aí com o nosso amigo, não devia ser. Tipo, foi bem antes. E eu conheci uma menina e ela, cara, queria de qualquer jeito que eu ficasse imitando o Bob Esponja. Na hora. A balada inteira, cara. A balada inteira, velho. Tipo... Não, na hora depois também. Mas na hora ainda tá em silêncio. O meu Bob Esponja é uma hora que ele começou a virar o cátero. Eu já não tinha mais voz, tá ligado? Verdade, eu comecei... E aí, irmão? Não, eu tô falando muito sério, cara. Começou a perder um time de agudo. Ai, saudade do Catra. Faz o Catra aí pra nós. E aí, rapaziada? Mr. Catra chegou, o papai tá aqui, irmão. Dá quatro por quatro. Dá quatro por quatro. O tempo... Essa é uma imitação que no começo eu ficava sem voz. Tá vendo? Esse aí era um que a Vi podia falar que era pai dela, que talvez fosse mesmo. Talvez fosse. Ele ia ficar na dúvida. A Vi tudo ia falar assim, nossa, meu pai dele, será? Que essa menina tá falando sério. O melhor foi quando ele foi no Altas Horas. Eu tava começando a imitar ele. Era ruim porque eu ensaiava, eu ficava dois dias sem voz. Eu comecei a ensaia um mês antes pra chegar no dia do negócio, ter a voz dele pra fazer. E o Serginho levou a família inteira dele. Ele teve que alugar um ônibus, velho. Na época, ele trouxe a família... A plateia toda era só de filho do Catra. Gente, dá overbooking a ida do Catra no Altas Horas. E eu lembro que ele voltou no final do ano. E aí a produtora falou, cara, vocês não vão imaginar. Você lembra que foi a família do Catra? A gente tá querendo trazer de novo, mas tem quatro filhos a mais agora. Eu falei, caramba, velho. Porque o Catra, ele tem um... Enfim, infelizmente, ele já nos deixou. Infelizmente. Mas ele tem uma história de adoção muito legal também, cara. O Catra, se eu não me engano, ele fez de duas a três universidades. Fez faculdade, não sei se vocês sabem disso. Ele é um cara... A gente brincava com ele.